Firmem meu ponto sim Na minha jurema sim Salve os trabalhos de reis malumim Firmem meu ponto sim Na minha trunqueira sim Salve a coroa de reis malumim Firmem meu ponto sim Badas encruzilhadas sim Salve o trabalho de reis malumim Firmem meu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de reis malumim Malumim da mata é rei Malumim da mata é rei Malumim da mata é rei Badas encruzilhadas é rei Malumim da mata é rei Da sua jureme ele é rei Malumim da mata é rei Da sua trunqueira ele é rei É o doutor do mundo Advogado de todos É o doutor do mundo Advogado de todos Mestre Meraltino como vai Passar que seis anda reis Anda reis, tá bom, anda reis Mestre Meraltino como vai Passar que seis anda reis Anda reis, tá bom, anda reis Anda reis, tá bom, anda reis Anda reis, tá bom, anda reis Beleza